A minha Epson, depois de imprimir muitas folhas, começa a manchar as folhas. A Epson tem esse problema também. Eu não tenho Epson aqui, mas eu já ouvi dizer que a Epson, para imprimir miolo, não é boa, porque ela mancha muito, mancha muito as folhas. Então, a Canon não mancha, tá? Imprima o miolo aqui de monte e ela não mancha, certo? Falamos da Canon, então. Vamos falar da Epson. Hoje, eu não tenho Epson aqui, mas eu já trabalhei com Epson quando eu trabalhava com a minha irmã e a gente tinha três Epson, além da minha brother, que eu vou falar dela também, a gente tinha três Epson. A gente tinha a L395, a gente tinha a L120 e a L1300. Só que a L1300 e a L120 era só sublimática, porque a gente trabalhava com sublimação também. E a L395, que era a dela, a gente usava para a papelaria e ela imprimia super bem. Só que essas impressoras, essa L395, não tem mais hoje, né, para vender. Então, as meninas, várias alunas minhas têm a Epson L3150 e elas gostam, tá? Elas se identificaram super bem com essa impressora, diz que funciona super bem, que é bem econômica e imprime super bem. Agora, então, assim, ó, a Epson, ela imprime muito bem no papel fotográfico e no papel offset. Ela imprime tanto o preto, né, super bem no fotográfico e no offset. Não tem problema do preto, porque todas as tintas são corantes. Agora, a desvantagem da Epson é a gramatura. Gramatura, muito dificilmente você acha uma Epson que puxa gramatura de 240. A maioria delas puxa só 180. Então, se você for trabalhar com caixinha, for fazer alguma coisa que utiliza 240 gramas, você não consegue usar a Epson. Algumas puxam, outras não. E eu já vi a aluna minha falando que tem que empurrar a folha pra ela puxar. E aí, ela puxa, só que vai desgastando a mola, né, vai estragando lá. Então, eu não sei até que ponto vale a pena, tá? Então, falei aí das duas. Vocês precisam, quem quer comprar impressora, precisa decidir. Eu vou trabalhar com papel fotográfico? Eu vou trabalhar com papel 180 gramas? Eu vou trabalhar com 240 gramas? Decide o papel que você vai usar e escolhe a melhor impressora pra você, tá bom? Ó, as antigas, Ju, a minha irmã tem essa L395, 365. As antigas puxam mesmo, 240. Ela tem a L395 e a minha irmã hoje tem, a sublimática dela é a L3150. E a L3150 não puxa 240 e a L395 puxa. Então, algumas puxam e outras não. Uma solução pra quem quer imprimir 240 gramas sem borda e o preto perfeito no papel fotográfico é a Epson L1805. L1805, tá? Ela é a impressora perfeita pra papelaria personalizada, porém, ela custa aí cerca de R$2.600. Então, ela seria a ideal. Então, ela assiste aí, por exemplo.